Tome a chifra, 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 Tome a chifra Arua 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 Zuzu Arua Arua Zou, zou, zou. Zou, zou, zou. Zul, 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 Zul. Zul, 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 Zul. Zul, 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 Zul. Zul, 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 Zul. Zuzul 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eeeow! Eeeew! 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 Eeeh Yeeeh Eeeh Eeeh Ooooooo Yeeeh Yeeeh Yeah Yeeeh Yeeeh Yeeeeh Yeeeh Yeeeh E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?